Em uma época caracterizada pelo implacável progresso tecnológico, uma frase ecoa mais alto que as demais. Inteligência artificial, ou IA. É um termo que ressoa com antecipação e apreensão, reformulando fundamentalmente como vivemos, trabalhamos e interagimos. Dos smartphones em nossos bolsos à automação em nossos locais de trabalho, até os dispositivos inteligentes intrincadamente interconectados em nossas casas, a IA tornou-se uma parte inseparável de nosso cotidiano. Mas o que a inteligência artificial realmente implica? Como funciona? E talvez o mais cativante, quais são as implicações de sua evolução contínua em nossa sociedade e nosso futuro? Hoje, estamos indo além da superfície do fascinante mundo da IA. Olá, exploradores da tecnologia! Bem-vindos de volta ao nosso canal, seu recurso definitivo para desvendar as complexidades do universo tecnológico. Hoje, estamos nos aventurando no coração da inteligência artificial, descascando as camadas de sua mecânica intrincada e prevendo as imensas possibilidades que ela reserva para nosso futuro. A inteligência artificial é um campo dedicado à criação de máquinas capazes de simular funções cognitivas humanas. Em termos mais simples, trata-se de construir computadores que podem aprender com suas ações passadas, adaptar-se a novos cenários e realizar tarefas que geralmente requerem inteligência humana. O objetivo central da IA é projetar sistemas que possam realizar tarefas que exigem intelecto humano. Essas tarefas abrangem uma ampla gama, desde entender e responder a linguagem natural, reconhecer padrões e imagens, tomar decisões complexas com base em uma miríade de dados de entrada até traduzir diferentes idiomas. O objetivo é criar sistemas que exibam capacidades cognitivas comparáveis às de um ser humano e eventualmente as superem. O domínio da inteligência artificial pode ser amplamente bifurcado em três categorias. Primeiro, a IA estreita, que é projetada e treinada para uma tarefa específica. Isso inclui reconhecimento de voz em seu smartphone, sistemas de recomendação em plataformas online ou até mesmo sistemas de diagnóstico em saúde. Apesar de sua sofisticação, esses sistemas são limitados à sua tarefa designada. Depois, temos a IA geral, sistemas que têm o potencial de realizar qualquer tarefa cognitiva que um humano possa fazer. Isso significa um salto de máquinas dominando tarefas específicas para entender, aprender, adaptar-se e implementar conhecimento em diversos campos. E, finalmente, temos a superinteligência AI. A IA que não apenas replica a inteligência humana, mas a supera em todos os aspectos concebíveis. Esse nível de IA, embora em grande parte especulativo neste ponto, representa a fronteira final na pesquisa de IA. O funcionamento interno da IA é frequentemente modelado após a arquitetura do cérebro humano, usando redes complexas de neurônios artificiais, conhecidas como redes neurais. Esses sistemas intrincados podem aprender com a experiência, refinar suas respostas e, assim, melhorar seu desempenho ao longo do tempo. Um componente-chave da IA é o aprendizado de máquina, que permite que os sistemas aprendam com os dados, melhorem seu desempenho a partir da experiência e tomem decisões sem programação explícita. Um subconjunto do aprendizado de máquina é o aprendizado profundo. Os modelos de aprendizado profundo são construídos usando redes neurais multicamadas, criando modelos sofisticados que permitem que as máquinas resolvam problemas altamente complexos, muitas vezes superando o desempenho humano. Quando se trata de imaginar o futuro da IA, as possibilidades parecem virtualmente ilimitadas. Já estamos testemunhando o impacto transformador da IA em vários domínios da vida. Na saúde, a IA não é apenas uma ferramenta para diagnóstico, mas está liderando a era da medicina personalizada, adaptando tratamentos a pacientes individuais. No transporte, o surgimento de veículos autônomos promete um futuro com menos acidentes e maior eficiência. Na educação, técnicas de aprendizado adaptativo estão personalizando a educação como nunca antes. Além disso, o potencial da IA em campos como exploração espacial e modelagem climática promete desvendar os mistérios de nosso universo e ajudar na preservação de nosso planeta. À medida que continuamos a aproveitar o poder da IA, é fundamental considerar as implicações éticas. Garantir que os benefícios da IA sejam distribuídos de forma equitativa e proteger contra possíveis abusos serão alguns de nossos desafios mais urgentes. E essa é nossa visão abrangente da inteligência artificial. No entanto, lembre-se, isso é apenas o começo. À medida que navegamos mais profundamente neste tópico em nossos vídeos futuros, estaremos descompactando cada elemento da IA em maior detalhe. Portanto, fique atento. E como sempre, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para sua dose regular de insights tecnológicos. Até a próxima, mantenha-se curioso, informado e continue explorando o Cosmos Digital.